Música Resenha de cabeleireiro continua aqui no Cine Cultura, vamos conferir? Música Resenha de hair, quando você fala em cabelo, além de cuidar dos cabelos, você também proporciona o cabelo, traz o próprio cabelo natural mesmo, né? É, agora também temos uma nova parceria, né? E conseguimos nessa parceria trazer também cabelos naturais, né? Pode ver que ele é totalmente sadio, né? Para aqueles que possam estar querendo e se interessar, até mesmo para os profissionais da área da beleza, né? Se tiver na finalidade de levar para as clientes dela o que é de melhor, né? Temos todas as cores de cabelo, né? O preto, né? Tanto a Prick quanto o Mega Hair. Tanto a Prick como o Mega Hair. Temos todas as linhas, né? E estamos aqui apresentando, né? Este novo empreendimento que a gente está fazendo aqui no Resenha de Hair. Que há de qualidade realmente aí de cabelo natural, a gente está trazendo aí o que é de melhor. E peruca também, né, Jorandia? Muito importante, né? É, perucas também. Temos todo tipo de tom, né? De vários segmentos de peruca, de tom sobre tom. E é isso. Querendo alcançar o que é de melhor para a cidade de Bragança, Paulista. Essa é a intenção do Resenha de Hair. Trazer não só produto, mas também os cabelos, né? Muitas são as pessoas que procuram e não encontram. E agora a gente estamos aqui, né? Procurando trazer essa novidade do Resenha de Hair aqui. Porque está sendo uma novidade esses cabelos, né? Aquele profissional que estiver interessado, né? De querer trazer ou comprar alguma coisa. Estamos aqui, nesse endereço. Ou entrar no site, né? Que vai ter o site, tudo bonitinho. Ou pode entrar pelo físico, até mesmo pelo seu programa, que é um programa bem destacado. Também quero agradecer também, aproveitar esse momento, né? Por a oportunidade de você estar aí, cobrindo o evento, né? Muito obrigado. Agora eu falo com a Cintia, que inclusive, gente, eu e a Cintia nós temos algo em comum, que se chama Paris 6. Isaac, olha só, cliente do Paris 6 em Bragança, Paulista. Quem não gosta do Paris 6, eu não é, Cintia? Amo Paris 6. E os pratos ainda, com aqueles nomes diversificados de artista que já foram provados e degustados. Maravilhoso. Qual que você gosta, Cintia? Ó, eu sou suspeita, porque eu sou goiana e amo Guilherme Santiago. Ah, isso é tendencioso. Agora, inauguração do Resenha de Hair, que espaço lindo, quanta coisa que eu estou oferecendo para o site de Bragança, para a região toda, né Cintia? Olha, eu sou suspeita de falar do Jurandir, porque, assim, é uma pessoa que se adequa à minha vida. Ele me atende 10 horas da noite, 11 horas. Tem dia que, às vezes, eu tenho escova, um monte de coisa para fazer, e ele se adequa ao meu horário. E, assim, além do profissionalismo dele, ele é um excelente profissional, né? Porque eu vim de Goiás, e, assim, quando eu cheguei aqui, que eu encontrei o Jurandir, ele satisfez todas as minhas necessidades. Que maravilha! Acho que é bom ter um bom profissional perto, uma pessoa que cuida da gente, né? Com certeza, com certeza. E ele cuida. É um irmão que eu tenho, além de ser um grande profissional. Gente, Resenha de Hair, o salão é lindo, o espaço é lindo, mas o buffet, o que está sendo servido, é o mais gostoso ainda, Zileika. Conte para nós, de onde vem esse trabalho todo, tão cuidadoso, numa apresentação tão bonita como é? Então, na verdade, vem de casa. Então, acho que vem da alma familiar, né? Então, a coisa, assim, vinha já da casa do meu marido, que é realmente o chefe. Como eu te contei, né? Me casei queimando a água do café. Então, gente, é legal. Não é aquele papo furado na casa de Ferreira Espeta de Pau, na casa dela, não. Ele faz o almoço e a janta numa boa. Numa boa. Então, ele cozinha super bem. E depois que a gente veio para Bragança, eu resolvi entrar um pouco nesse mundo, né? E começar a cozinhar para os amigos e recebê-los em casa, em brantes, jantares, churrascos. E aí, o pessoal começou a gostar muito, porque eu comecei a variar. Eu não gosto de nada comum, nada simples, né? Eu gosto das coisas diferentes, com sabores diferentes, uma decoração bacana, descolada, né? E aí, a gente começou a misturar, mexer e resolveu, e deu nisso. Aí, como eu venho de uma bagagem de professor, resolvemos abrir a escolinha. Então, nós estamos com a escola do Clube do Chef, onde a gente faz, então, os cursos de mini-chefes e junior-chefes. E estamos começando esse semestre com as confrarias para adultos. Então, aí, a gente tem os cursos do dia-a-dia, cozinha contemporânea, cozinha diet light, cozinha para as intolerâncias. E aí, depois, nasceu o evento. Aí, foi meio natural, eu fazia em casa, então, agora, vamos fazer para os outros. E aí, foi meio natural, eu fazia em casa, então, agora, vamos fazer para os outros. E aí, foi meio natural, eu fazia em casa. Quando meu filho nasceu, eu dei um gol de presente para ele. Um gol que fez a diferença para mim e para o Brasil inteiro. É, isso foi em 94, 18 anos atrás. Chegou a hora de dar outro gol inesquecível para ele. Pai, você é o cara. Novo gol, o melhor gol que você já viu. Agora, na versão duas portas, Volkswagen e o carro.